Agora já recebeu alta da Santa Casa de Arassatuba, o servente que foi baleado durante um assalto ontem à noite na cidade. Ele e os donos do estabelecimento foram rendidos por bandidos armados e passaram por um grande susto. Jéssica Tábuas. O crime foi em um bar do bairro Planalto. O servente de pedreiro de 40 anos estava tomando uma bebida no local, quando dois bandidos, um homem e uma mulher, chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Os dois estavam armados com revólveres e já chegaram indo em direção aos donos do estabelecimento para pedir dinheiro. O servente, então, vendo toda a cena, pegou uma garrafa de vidro e jogou contra os criminosos. O objeto atingiu uma parede, mas mesmo assim, os assaltantes ficaram bastante nervosos. E um deles, inclusive, atirou três vezes contra a vítima. A vítima correu e se trancou em um banheiro dos fundos ali do bar para tentar se proteger. Mas mesmo assim, os bandidos não desistiram, viu? Eles foram até lá, forçaram a porta para entrar e aí deram mais dois tiros. Um, inclusive, atingiu o braço do homem. Em seguida, a dupla fugiu levando 50 reais. Uma equipe do resgate foi até o local e levou o servente até a Santa Casa de Aracatuba. Policiais civis e também ali a perícia estiveram no local para colher informações, né? Então, abriu um inquérito civil para investigar aí esse crime. Até o momento, ninguém foi preso, Casa Grande.